Bom dia pessoal, bom dia nossos acionistas aqui do Markets, bem-vindo Álvaro, bem-vindo Fernando Amoral, Joaquim, Marcos, Monalisa e André. André, agora eu estou acertando o seu nome, hein, querido? Vamos iniciar agora o nosso seminário para as operações em petróleo dessa semana, nosso petróleo semanal, vamos ter o resultado logo mais, então vou me apresentar brevemente, eu sou Henrique, gerente de contas aqui do Markets, especialista em petróleo, vou estar assessorando vocês sempre nessas operações, entre quarta ou quinta-feira, dependendo do resultado, ou de repente da reunião da OPEP, que às vezes ele sempre prolonga o para quinta-feira. Então vamos ser bem breves agora, vamos começar. Vamos lá. O petróleo estagnou, com o mercado aguardando estímulo desenvolvimento de vacinas. O petróleo mudou um pouco, com o mercado avaliando os riscos de demanda de curto prazo, no aumento dos casos de coronavírus, com a esperança de mais estímulos e lançamento das vacinas. Os futuros em Nova Iorque caíram ligeiramente após as negociações agitadas durante grande parte da sessão. As ações dos Estados Unidos subiram em direção a um recorde em meio às notícias de que os líderes congressistas republicanos planejam conversar com a Casa Branca sobre o alívio do coronavírus. Enquanto isso, o progresso no lançamento de uma vacina que é vista como crucial para dar início a uma recuperação de demanda do petróleo forneceu um suporte adicional. Bom, os preços aumentaram, as perdas nas negociações no final do dia, depois que o American Petroleum Institute, financiado pela indústria, relatou um aumento nos estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos, 1,14 milhões de barris começaram a ter movimentação. O relatório também mostrou aumentos no fornecimento de gasolina e destilados antes da contagem no governo dos Estados Unidos nesta quarta-feira. Um dos comentários que foram passados em meio a essa reunião do OPEP, movimentação do petróleo, foi que a chave para a demanda do petróleo é manter a pandemia sob controle até a temporada de viagem de verão, que foi um comentário passado por Jay Hatchfield, que é o CEO da InfraCap em Nova Iorque. Também sendo considerado o comentário que você terá algumas manchetes ruins do Covid, mas todas as manchetes ruins do Covid parecem ser combinadas com uma boa manchete de vacina. Ganhas adicionais nos preços do petróleo dependerão em grande parte da rapidez, com que as vacinas podem ser amplamente disponíveis, disponibilizadas ao público, e também em relação ao início da vacinação do Reino Unido, que se tornou a primeira nação ocidental a iniciar a vacinação. Enquanto um estudo revisado por Paris em uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, e a AstraZeneca mostrou que ela era eficaz numa média de 67% contra os 95% da Pfizer, antes de uma ampla distribuição de vacinas. A recuperação da demanda destacada na Ásia proporcionou um ponto positivo para as perspectivas de consumo a curto prazo, e, de outra forma, deprimidas. Para que a demanda continue a crescer, grande parte disso será devido às viagens e uma economia aberta. Isso também remete em relações vacinas. Um pacote de estímulo dos Estados Unidos poderia ajudar também a uma recuperação na demanda por petróleo, mas o tempo está se esgotando para aprovar um projeto de lei antes do feriado do fim de ano, do Congresso, estamos falando mais das festas de fim de ano agora, e o líder da maioria do Senado, Mitch McConnell, disse que está disposto a deixar de lado alguns dos pontos críticos que têm impedido as negociações, dizendo que os repórteres com o Congresso não podem sair este ano, e também sem passar a questão do alívio deles, entenderam? Enquanto isso, as incertezas do lado da oferta permanecem no horizonte, com o Irã se preparando para aumentar a produção de petróleo, dizemos um dos maiores games de produção de petróleo, com a aproximação da presidência de Joe Biden, e ao mesmo tempo, os Emirados Árabes Unidos fornecerão os compradores asiáticos um pouco mais de petróleo no mês, que vem depois da OPEP Plus e chegaram a um acordo sobre os cortes. Bom, o mercado petróleo bruto intermediário da West Hectas caiu um pouco durante a sessão de negociação nesta terça-feira. Aí está algumas das propagações, vocês estão vendo que a movimentação está extremamente parecida entre o WTI e os futuros do Brent, realmente a elevação deles está extremamente alta, então vamos lá. O mercado de petróleo bruto intermediário da West Hectas caiu um pouco durante a sessão de negociação na terça-feira, e com o petróleo buscando uma direção. É provável que o mercado continue vendo compradores por baixo, mas neste ponto é interessante ver que não podemos seguir em frente até descobrirmos várias coisas que estão influenciando o preço da maioria dos ativos. Isso inclui estímulos dos Estados Unidos e do Brexit. Os mercados estão esperando para ver se os problemas podem ser resolvidos ou não para aumentar a demanda. Bom, olhando o gráfico, o nível de 43,50 foi palco de um grande rompimento e já foi testado novamente para o suporte. Acho que há muitos compradores por baixo e é provável que continuemos a ver caçadores de valor entrarem no mercado à medida que avançamos em direção a essa área. Provavelmente temos mais uma perna acima, já que rompemos, mas não fizemos nada com ela. O fato é de que estarmos simplesmente matando o tempo aqui sugere que, embora este mercado tenha se mostrado otimista, ele não está necessariamente explodindo para cima. Portanto, embora tenhamos um impulso ascendente, não vemos necessariamente nos lançar a estratosfera. Não vamos pensar que o petróleo do Texas vai chegar aos 50 dólares. Isso é uma média, entendemos? Mas isso tem muita caminhada, tem muito chão para isso. E ainda não iniciamos a vacinação nos Estados Unidos. Realmente foram só iniciados a vacinação no Reino Unido. Estão fechando contrato com outros países para iniciar tanto a humanidade quanto a Pfizer, entendemos? que também, por volta do dia 15, a Anvisa também está para aprovar algumas outras vacinações de início no Brasil também. Recentemente, o MME de 50 dias ultrapassou o MME de 200 dias, chamando o Cruz Dourada, que é um tipo de indicação de comprar e manter, de, na verdade, uma operação a longo prazo. No entanto, não acho que vai aderir. Em vez disso, simplesmente uma mudança para o lado positivo, esperando que vá acontecer um nível de 50 dólares acima. Deve ser a próxima barreira psicológica do nosso WTI. E poderíamos nos ver em direção a esse nível assim que o estímulo ou mesmo o Brexit fosse resolvido. Se você prestar atenção também, deve ser ao índice do dólar americano, porque ele tende a movimentar o petróleo, se cair, como ele tem caído, na verdade, como vocês brasileiros, não sei se vocês estão olhando as notícias, as manchetes, o dólar caiu de 5,85 para 5,08 até ontem. Hoje ele já teve uma alta para 5,14, então estamos vendo uma movimentação pequena no dólar. Embora eu não veja este mercado decolando muito rapidamente, digo, em relação ao petróleo, vender o petróleo bruto agora será quase impossível e você também provavelmente deve olhar, vocês devem olhar para os gráficos de curto prazo para comprar quedas e encontrar o valor. Digo operações a curto prazo e não manter simplesmente só em operações a longo prazo. Uma análise técnica rápida aqui para a gente logo, logo começar, de repente, a fazer uma operação a curto prazo. Os futuros do petróleo bruto WTI ficaram abaixo da alta de 9 meses aí, 46,67, e ligeiramente abaixo da linha de tendência de alto e curto prazo no gráfico de 4 horas. O oscilador MECD, como vocês podem ver aqui, esse segundo aqui, está segurando abaixo de uma linha de gatilho de uma região positiva, enquanto o indicador RSI está se achatando perto do limite neutro de 50%. Ele está bem neutro, vai permanecer, está ficando frete, não indicador de RSI, com uma média de 30, 50 e 70. Se os ursos assumirem o controle, o suporte imediato pode vir do SMA de 40 períodos perto da barreira de 45,26. Abaixo, este último, o preço poderia também descansar em torno da superfície inferior da nuvem perto de 43,89, e antes de tocar os níveis de 43,33 para 42,65. Por outro lado, uma extensão do alto poderia levar o petróleo para um alto e nove meses de 46,67, e em seguida para uma resistência de 48,80, chegando sim aos 50. Mas estamos falando de, como eu posso dizer, um limite, uma barreira que, se ele ultrapassar, se ele tiver força de ultrapassar os 48,80, realmente vamos ter uma alta absurda aí no WTI, ok? Resumindo, os futuros do petróleo mantêm o movimento ascendente no curto prazo, apesar da última correção abaixo da linha de tendência ascendente, ok? Vamos colocar aqui para vocês agora à disposição o nosso gráfico para iniciarmos as operações. Só um momento. Só um momento. Obrigado. 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 Como o mercado tem se mantendo, pessoal, numa resistência braba de 45,90, querendo ultrapassar já a margem dos 46, podemos ver que ele vai querer realmente bater essa resistência. já é a segunda vez que ele está tentando bater. Estamos vendo aqui nessa segunda alta, sua vela realmente não está tendo muita força para cair, está se mantendo nos 45,94, então pode ser que ele comece a subir. Vamos dar uma olhada no resultado a longo prazo do petróleo. Só um segundo, pessoal, que a gente já inicia as operações. a gente já inicia 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 Bom, o resultado ainda não saiu, está com uma expectativa realmente de queda para esse início, realmente já podemos ver uma pequena correção, mas como ele está na segunda tentativa de bater essa resistência, essa alta, para poder chegar aos 46,20, podemos não perder tempo agora. Vamos, de repente, abrir uma operação agora para curto prazo e médio para longo prazo, ok? Então, como vocês podem ver aqui, estamos na barreira aqui dos 45,97, passando para os 45,96, está andando por aqui. Botando um gráfico de 15 minutos, realmente está na mesma. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, operação de compra. Primeiro take profit seria para 46,07. Esse seria um take de curto prazo e teria um segundo take de médio a longo prazo para 46,18. Vou colocar aqui no chat para vocês. Pronto. Bom, STH. Obrigado. Então, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, aqui no chat, vocês têm à disposição aí o nosso primeiro e segundo take profit, ok? Uma compra com outro prazo para 46,7 e uma médio prazo de compra também para 46,18. De nossas operações, para primeiro aqui em nossa, seria um lucro de 750. E para um segundo, para 18, almejando aqui, os 1.900. Cada um você tem acesso à sua conta, cada um pode ver o volume e lotes que vocês podem trabalhar. Então, eu queria saber se vocês estão com alguma dúvida referente às informações que foram passadas às operações que fizemos agora. Podem deixar tanto no chat ou vou deixar aberto também para vocês poderem falar aqui no microfone. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto